Estamos live no Facebook, estamos, vamos ver se a gente consegue entrar no Insta, estamos live no Instagram também, gente, acho que hoje vai, hein, acho que hoje a internet vai permitir, vamos ver se eu estou conectado, espero que o áudio esteja funcionando, vocês estão aí, gente? Estão? Sibeli, Vanessa, Carlitos, opa, que maravilha, ai, que bom, Maurício, Andréa Pascoal, uhul, e aí, Andréa, tudo bem? Cara, que maravilha, bom, está funcionando, segura na mão de Deus aí para a internet continuar, eu espero que vocês estejam me escutando direitinho, eu estou com um fone de ouvido, mas aqui é uma barulheira tremenda, sejam todas bem-vindas, bom dia, acorda, Brasil, acorda, Portugal, está na hora, Cíntia, tudo bem, gente? Que bom, que bom que vocês estão me ouvindo, a gente está transmitindo ao vivo no Instagram e no Facebook, então você pode ver isso ao vivo também no Facebook, se você quiser, no Instagram, não é? Mas as pessoas têm preferido o Instagram, então o Instagram a gente vai focar mais aqui. Galera, rapidinho que eu quero bater algumas coisas com vocês antes que a internet deixe a gente na mão, e o meu objetivo com essas lives não é fazer, é, gente, o som está ótimo, como é que eu consigo dar uma ventania, vocês estão vendo a ventania? Eu estou aqui no Sri Lanka, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, um hotel sensacional aqui na praia de Arugambay, eu estava precisando dar um mergulho no mar, não sei quem me deu uma zoada, falou, finalmente o Matheus conseguiu ir à praia, né? Tive que vir até o Sri Lanka para poder vir à praia. Que bom, gente, que bom que está todo mundo aí. Então, rapidinho para eu explicar para vocês qual é a ideia disso aqui, né? O que aconteceu, na real? Ontem eu queria ter feito a live de quinta-feira, né? Então, há duas semanas atrás a gente começou a fazer essas lives de quinta-feira, foi ideia da galera do meu time, né? Pô, Matheus, a galera ia adorar se você entrasse live, né? Para tirar dúvidas, para bater um papo com as pessoas e tal. E eu sempre fico assim, gente, será que as pessoas iam gostar de a gente fazer live? E vocês adoraram, né? Todo mundo, tipo, tem quase 60 pessoas agora aqui online, as pessoas gostam de comentar, mandar pergunta e eu amo esse contato direto ao vivo com vocês, né? Onde eu consegui estar no mundo. Então, a gente criou esse projeto de lives semanais, né? Toda quinta-feira a gente vai fazer uma live. E aí, ontem eu tô aqui no Sri Lanka, a internet caiu e foi tudo por água abaixo. A minha primeira sensação, quando a internet cai, é de fracasso, né? Do tipo assim, cara, fracassou, não rolou, a internet tava ruim. Então tá, semana que vem, quinta-feira, a gente tenta de novo. Então, me deu uma atitude meio derrotada, tá ligado? Tipo, meio que... E eu tenho, eu criei uma ferramenta interna que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, que é o seguinte. Toda vez que a vida me dá uma derrotadinha, eu pego a derrota e eu me nutro dessa derrota. Então, como a vida me disse, não, não vai rolar o que você queria, não. Vai ser só na quinta-feira que vem. Me deu uma mini derrotada e o meu impulso é, quer saber? Não só eu não vou esperar até quinta-feira que vem, como eu vou criar um desafio pra mim mesmo. Eu vou criar o desafio, o projeto Vida Veda 0800. O projeto Vida Veda 0800 é um desafio pra mim mesmo, não é pra vocês. Então, o desafio de vocês acabou, a gente fez o desafio Chega de Chute no mês passado. Hoje é primeiro de junho, vocês estão liberadas, espero que tenham surgido milhares de histórias de sucesso aí. Mas agora o desafio é pra mim, né? E o desafio que eu criei pra mim é, em vez de eu esperar até quinta-feira que vem, aí vai que na quinta-feira que vem a internet não tá funcionando de novo, nananã. Que tal se a gente fizer live todo santo dia? Então agora, todo dia, 0800, às 8 horas da manhã, eu vou entrar live. Eu não sei se eu vou estar em Berlim, eu não sei se eu vou estar no Sri Lanka, eu não sei se eu vou estar na Índia, eu não sei se eu vou estar no Brasil. 0800, todo dia, 8 horas da manhã, né? Eu vou entrar live aqui com vocês pra tirar dúvidas, pra gente conseguir evoluir no nosso estudo, pra gente conseguir falar sobre os assuntos que são mais corriqueiros e tal. Então, é 0800 porque é de graça, né? Se você tiver aí o Instagram, o Facebook, o podcast e tal e tal, você consegue entrar. E é 0800 porque esse é o nome militar, né? Do horário, né? De 8 horas da manhã. Então, o projeto Vida Vida 0800 sou eu, da onde eu estiver no mundo, vindo aqui todo dia falar com vocês, 8 horas da manhã. Você acorda cedo, entra aí antes de ir pro trabalho, ou chega no trabalho, dá uma, né, uma deschavada pra entrar aqui, pra gente poder conversar todo dia sobre algum assunto que eu achar que seja mais importante. Dúvidas que vocês possam ter durante 10 minutinhos. Eu não quero que essas lives sejam, essas lives sejam de 1 hora, 2 horas. Vão ser lives curtas, 10, 15 minutos, no máximo, pra tirar uma dúvida, pra acessar algum problema. Cristiane, se você tiver alguma dúvida, pode fazer aqui. Se eu não tiver aqui no fluxo falando e eu consigo captar a sua dúvida, eu vou pegar a dúvida e a gente vai trabalhar ela. Uma dúvida por dia, durante 10 minutos, 15 minutos, é mais do que o suficiente. Eu vou tentar trazer dúvidas que vocês me fizeram, de repente, no dia anterior, né, também. Se você acompanha o Vida Vida no YouTube, no Instagram, no Facebook, deixa a sua dúvida. Se eu pegar alguma dúvida legal de vocês, eu vou trazer pro nosso projeto 0800. Energia pura, Cláudia, energia pura por quê? Porque esse é o único jeito de lidar com fracasso. Então, se eu tenho uma mensagem pra vocês no nosso 0800 de hoje, é o seguinte. O melhor jeito de lidar com fracasso é atacar com o dobro da energia. Vocês assumiram comigo a ideia do projeto do hashtag Chega de Chute. A gente brincou que durante duas semanas ia assumir o compromisso de terminar com um chute na parede. Hoje é primeiro de junho, de repente você olha pra trás e você pensa assim, ah, eu assumi um compromisso lá com o meu chute, mas eu não consegui, Matheus, não deu. Eu combinei que eu ia na segunda-feira começar uma dieta nova, mas eu não consegui. Eu combinei que eu ia começar uma coisa, uma diferença, mudar alguma coisa na minha vida, mas não rolou. Então, primeiro de junho, derrotada, você vai lá e abandona o projeto. E a minha mensagem pra vocês, o meu exemplo pra vocês hoje é o seguinte. Se você falhou, pega a falha e dobra o esforço e ataca ela com o dobro de energia. Eu falhei na minha live com vocês ontem e aí eu peguei essa falha e transformei nisso que a gente vai começar agora, que é o projeto 0800. Então, alguns detalhes sobre esse projeto, né? Se não rolar, não rolou. Então eu não vou ficar mais avisando vocês quando eu entro. Eu entro todo dia, 8 horas da manhã, chamem os amigos, avisa todo mundo, marca seu colega. Essa live fica disponível durante 24 horas no Instagram. Poxa, eu não consegui assistir 8 horas da manhã, assiste depois ao longo do dia, mas você não vai poder participar como a Mari, como a Kelly Vloss, como o Luiz Felipe Vigan, como a Isabela Valada, como essa galera que tá aqui agora ao vivo com a gente. Então, é o meu compromisso com vocês de tentar, não é o meu compromisso com vocês de conseguir. Se eu não conseguir porque eu tô no Sri Lanka e a internet não pega, vocês entraram às 8 da manhã e eu não tô, é porque deu alguma cagada na internet. Então, esse é o ponto número 1. Se eu falha hoje, amanhã eu vou voltar. Se eu falha amanhã, depois de amanhã eu vou voltar. É o meu compromisso com vocês de aparecer todo dia pra gente trocar todo dia. É fácil? Não é fácil. Eu tô de férias. Então, até não sei quem da minha equipe falou, pô, Matheus, você não ia tá de férias no Sri Lanka? Eu ia tá de férias no Sri Lanka, mas eu falei, cara, férias vai ser uma desculpa pra eu ser complacente com o meu compromisso com as pessoas? O meu objetivo na vida é mudar a vida de vocês, é servir vocês da melhor maneira possível. vai ter dia que eu vou tá de boné da Adidas, vai ter dia que eu vou tá de óculos. Aparecendo live todo dia, vai ter dia que eu vou falar besteira, vai ter dia que eu vou falar palavrão, vai ter dia que eu vou falar uma besteira que a internet inteira vai se comover pra tentar me destruir. Vai, isso vai acontecer. Vai ter dia que eu vou falhar, vai ter dia que você vai falhar. Se você falhar, levanta pra cair de novo. Redobra a energia e agora ataca o problema com o dobro da intensidade, com o dobro da força. É isso que a gente vai começar a fazer agora todo dia 0800. Então assim, já queria pedir desculpa antecipadamente. No dia que eu falar besteira, no dia que eu falar merda, assim, se cem vezes eu falar coisas legais e uma vez eu falar besteira, vocês me perdoam. Vai acontecer. Eu sou humano e não tem como se ser humano sem falhar. Isso é uma coisa que eu acho interessante trazer pra vocês, porque as pessoas têm a sensação muitas vezes de que essa coisa do Ayurveda, da Índia, separa a gente dos outros mortais, né? Então, eu sou um suami iluminado que morou na Índia. Não, eu sou a pessoa mais normal do planeta. Eu tiro férias, eu vou pra praia, eu saio pra surfar, eu mergulho, eu viajo. Então se eu consigo, você também consegue. Você não pode usar a desculpa do Matheus, é um suami pra se excusar de melhorar, entendeu? Todos vocês conseguem, se eu consigo. Então isso é uma coisa que eu queria falar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então é isso, gente. É trabalho duro, é ralação. Semana passada, então assim, pra terminar, né? Estamos quase cem pessoas aqui ao vivo online. Vamos junto. Últimas questões, últimas considerações aqui que eu queria levantar com vocês. Semana passada, no dia 28 de maio, foi o Dia Internacional da Luta pela Saúde Feminina, pela Saúde da Mulher. A gente, por ideia das pessoas maravilhosas da minha equipe, a gente fez alguns vídeos falando sobre saúde feminina e a gente tentou usar esse dia 28, que é o Dia Internacional, a gente transformou na Semana Internacional. Então sempre que eu puder, eu vou tentar levantar aqui com vocês alguns assuntos da semana, entendeu? Então a semana que passou, que termina hoje, no sábado, eu sempre começo uma semana no domingo, né? A semana que terminou hoje, no sábado, foi a Semana da Luta pela Saúde da Mulher. Ah, Matheus, então acabou a semana conquistamos? Acabou a saúde da mulher? Não, não acabou. A gente vai continuar a luta pela saúde da mulher. Mas, semana que vem, a semana que começa amanhã, a gente vai fazer a saúde pela, a semana pela conscientização e pela luta contra a obesidade infantil. Na segunda-feira é o Dia Internacional de Conscientização da Obesidade Infantil. Isso é um problema. Iris, como é que você me pergunta, será por quanto tempo? Iris, será pra sempre. Será até eu cair pra trás, até a internet acabar, até o meu celular explodir, até não ter mais como continuar. Então todo dia que eu conseguir, até eu puxar a língua, a gente vai tentar fazer esse negócio. Todo dia, 8 horas da manhã, eu vou estar aqui. Se você tiver, a gente tá junto. A partir de segunda-feira, então, na verdade, a partir de amanhã, a gente vai começar a falar todo dia um pouquinho sobre saúde infantil, pediátrica e obesidade infantil. Trazer um pouco da conscientização sobre o que que tá acontecendo com as crianças do nosso país. O que que tá acontecendo com as crianças do mundo? Tipo, isso é uma epidemia de obesidade infantil que tá rolando e a gente precisa levantar a consciência das pessoas pra isso e tentar entender como melhorar isso. Como melhorar dentro das nossas casas, como melhorar com os nossos filhos, como melhorar com os nossos sobrinhos, com as nossas crianças. Ah, blá blá blá, as crianças são o futuro do... São, são o futuro. E é mais do que o futuro, as crianças são o reflexo perfeito do que a gente é. Elas estão sempre espelhando maravilhosamente bem o que os adultos mostram pra elas. Então, se elas estão doentes, é porque a gente é uma sociedade doente e a gente precisa melhorar. 8 horas do horário de Brasília, Viva Bem Nutrindo. Sempre que eu falo um horário pra vocês, é horário de Brasília, tá, gente? Eu não ia fazer vocês pensarem no horário da Índia, no horário do Sri Lanka, né? É sempre horário de Brasília. Pode ser que eu fale horário de Copacabana, horário de Ipanema, horário do Rio de Janeiro, horário de Fortaleza, mas é sempre horário de Brasília, né? Vocês entenderam. 8 horas de amanhã, então. Amanhã a gente se encontra aqui de novo. Sempre vão ser só 10 minutinhos pra animar a sua manhã, pra gente enfrentar o dia, pra encarar o dia com disposição e com a Ayurveda na veia. O hashtag de hoje é hashtag 0800 pra vocês, então. Começando o projeto Vida Vida 0800. Espero que a gente continue pra muito tempo. Amanhã traz a sua pergunta. Eu vou tentar trabalhar uma pergunta aqui por dia. Se puder ser uma pergunta de pediatria, obesidade infantil, alguma coisa assim, mais legal ainda. Eu vou dar privilégio pra esse tipo de pergunta. Mais de 100 pessoas online agora. Isso é muito maravilhoso. Muito obrigado pela presença de vocês, então. E a gente se vê amanhã, às 8 horas da manhã. E a gente se vê amanhã. E aí E aí Tchau, tchau.